Hora do telespectador, o DDD pra falar com a gente é o 3399-111-1443. Quero cumprimentar você que está na fanpage da TV Leste no Facebook. Coloca fanpage aí, panterinha. Obrigado a vocês. Lá eu não consigo acompanhar, não. Tem muitos elogios, tem muitas críticas, mas eu não consigo interagir com quem está no Facebook, porque eu estou no ar aqui. Só o WhatsApp que vai pro telão lá, mas estamos juntos aí. Quero cumprimentar todos vocês que mandam link pra outras cidades, pra outros países, nos grupos da família. Continue com a gente na TV Leste, em especial Valéria Chamusca. Está sempre acompanhando lá, né? É, diz ela que só gosta de mim quando eu estou bravo. Gosta mais de Siqueira Júnior. E gosta mais do Saulo. Ela só gosta de me ver bravo. Ah, Valéria, fazer o quê? Ela falou, ele fica igual o professor querendo ensinar. A minha função é pedagógica. Tamo junto. É a mamãe da Fernanda que formou com a gente lá na Fade Vale. Um beijo pra ela. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Edirlene Valentim, do Altinópolis. Olha só, que top. Estou fazendo artesanato ligadinha no melhor programa do planeta. Aí tem gente que ama, tem gente que me ama aí, ó. Manda um beijo pra minha mãe, dona Jacira, que almoçou carne cozida, abóbora, arroz. Eita, nós, essa carne cozida com caldinha, farinha, hein? Bom demais. Vamos? Ela perguntou. Eu respondo. Vamos. Estou com muita fome. Esqueceram de entregar meu almoço hoje, Lamonier. Hoje eu estou lascado. Obrigado, Edirlene. Um beijo pra sua mamãe. Oi, boa tarde, Nico e equipe. Sou a Erlene. Estou te assistindo aqui no Vila dos Montes. Um abraço pra você. Um beijão pra você, Erlene. Tamo junto. E viva o Bolan Geral. Viva o Vila dos Montes. Boa tarde, Nico. Tudo na paz com você e tua equipe. Tudo na paz. Graças a Deus. Estou feliz. Sou a Cláudia de Itambacuri. Manda um abraço pros meus filhos. Ian Lucas, Estera Emanuele e Valentim Noah. Ó, só no ano composto. Que top. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e tua equipe. Um beijo pra você, Cláudia. Um beijo pra todos, hein? Itambacuri. É onde o Balan Geral corta na alta também, né? Boa tarde, família linda do BG. Nós somos isso. Família linda do BG. Bem humorado sempre, né? É, sou a Ana Cristina do bairro Tiradentes, em GV. Oi, Ana. Tudo bem com você? Estou passando por aqui pra pedir que mande parabéns pra mim. Ah, é? Olha, hoje estou ficando novinha. É, é, é. Isso mesmo. Obrigado. Nico, agora irei assistir o programa todos os dias. Estou de férias. Ó, além de aniversariante, férias. Parabéns pra ela. Merece, merece. Fica comigo, não me abandona não, viu, Ana? É, próxima. Oi, Nico. Meu nome é Luiz Davi. Estou com o meu amigo ao lado. Ele se chama Leandro. Você é nota mil. Luiz Davi e Leandro. Um beijo pra vocês. Ó, Luiz Davi, onde é que vocês estão, hein? Fala pra mim o bairro e a cidade. Pra eu registrar a nossa audiência aqui. Que corta o mundo todo, né? Boa tarde, Nico. Eu gosto muito do seu programa. Aí. Manda um beijo pra Yasmin e Emanuele de Turmalina. Estão elas lá, sorridentes, pra aparecer no telão. E apareceram. Beijo pra elas. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Mando. Você e sua equipe são nota mil. Luciane de Teoflotone. Luciane, um abração pra você. Beijos. Um balança lá pra Teoflotone, Lamone. Balança. Tote. A gente chama de Tote, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Eliane do Caravelas, em Ipatinga. Eliane Passos. Adoro o balanço geral. Olha só. Tem gosto pra tudo, né? Aí. Assiste todos os dias. Esta sou eu, minha irmã, minha filha. Estávamos curtindo o aniversário de Ipatinga. Muito bom. Um abraço. Eliane Passos. Um beijo pra você, pra sua irmã. Que você não comentou o nome dela ali. E a sua filhinha linda. Beijo pra vocês. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Sou o Leonidas de Teoflotone. Gosto de assistir o seu jornal. Parabéns. Tamo junto, Leonidas. E o Leonidas sacou o negócio pendurado assim, ó. Né? Coloca pra morder, ó. Arranca lá na matinha braquiária. Isso é das antigas, filho. Passa tempo. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um alô para a Daiane, minha esposa, aqui em Campanário. Daiane, esse homem te ama, hein, Daiane? Esse, esse ama. Ela não perde o seu programa. Boa tarde pra você e toda a sua equipe. Tamo junto. Xavier, um beijo pra você. Próxima. Olá, Nico. Sou o Lucas, irmão do meu amigo Adailton, amigo do Jairão também, amigo do Gino. Hoje gostaria de pedir pra você mandar um abraço pra missionária Kátia. Olha ela na foto aí. A missionária Kátia, esposa do pastor Tiago Júnior. Um beijo pra eles lá. Hoje ela tá fazendo aniversário. Manda os parabéns pra ela. Estamos juntos, ligados no BG. Lucas, o cantor, ele e o Adailton. Parabéns pra missionária. Um beijo no coração do pastor. E pra vocês também. São lá do Rio Corrente, ali, perto de Baguari. Oi, Nico. Hoje é aniversário da minha irmã, Valkyria Emerick. O que será que tem ali dentro, hein, Lamoni? Não, por enquanto não tem nada, né? É pra guardar uma garrafa, né? Ou tem? Tem. Aguardente, né? Manda um abraço pra ela. Ela é muito especial. Feliz aniversário. Val Siqueli, cumprimentando a Valkyria. E ela tá ali, ó. Vai ter festa. Beijo pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Juliano de Governador Valadares. Gosto muito do seu programa. Alegra a nossa tarde. Aí, ó. Aí. Nico, mande um abraço pro João Paulo, Célio Júnior, Jeremias Robson. E pro Ricardo Bragato. Juliano, um beijo no seu coração. E um beijo no coração de todos aí, ó. João Paulo, Célio Júnior, Jeremias Robson. E para o Ricardo Bragato. Falando em João Paulo, né, Jarão? Daqui a pouco, na hora do esporte, tem homenagem pro João Paulo, né? Porque o Vasco dele perdeu pro Bahia. Continue mandando sua mensagem. DDD 33 99 111 1443. Tô esperando sua mensagem aqui pra aparecer no telão do BG. Tô esperando sua mensagem.